. . . . . . . . O que é o cabelo que estou aqui? Eu vou ele mostrar que eu sou um cabelo de género. Gostosinho, cabelo? Caralho é marido. É pra você que eu sou um cabelo de género. Olha o outro pra lá, o que eu faço? Isso aí ele tá de sério isso agora. Coraço, porra, carai! Vamos cá. Olha, seis a ver. Não, aí é setão. Obrigado.